Tiros são ouvidos à distância, enquanto o Talibã assume o controle da província de Konduz, no norte do Afeganistão, perto da fronteira com o Tajikistão. Abdul Rahim vive em Zakahil. A situação em Konduz é muito má, é insegura. Há muitas vítimas feridas no hospital. O Talibã avança com a saída das tropas americanas, com prazo firme até setembro. Até agora, os insurgentes invadiram 60 distritos. Esse foi o tema do debate de terça-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Deborah Lyons é representante especial do secretário-geral. A maioria dos distritos que foram tomados estão nas proximidades das capitais provinciais, sugerindo que o Talibã posiciona-se para tentar tomar esses capitais, assim que as forças estrangeiras forem totalmente retiradas. Numa entrevista exclusiva à Voz da América, o primeiro vice-presidente do Afeganistão, Arulah Saleh, diz que o Talibã ficou convicto com a retirada das forças dos Estados Unidos. Eles têm essa falsa convicção de que derrotar os estrangeiros, faltando agora derrotar as forças afegãs. É daí que o obstáculo para os Estados Unidos é levar o Talibã à mesa da paz. Isso estará na agenda quando o presidente Joe Biden se reunirá na sexta-feira com o presidente afegão Ashraf Ghani e o presidente do Conselho Superior para a Reconciliação Nacional, Abdullah Abdullah. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jeanne Sack, diz que da agenda consta. Como podemos trabalhar juntos para garantir que o Afeganistão nunca mais se torna um refúgio seguro para grupos terroristas que representam uma ameaça para os Estados Unidos? Como podemos trabalhar juntos para continuar a implementar a assistência humanitária, outra assistência com a qual os Estados Unidos continuam comprometidos? O ex-embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão, Ronald Newman, diz que a reunião de sexta-feira é simbólica, mas também mais do que isso. O convite é um símbolo da determinação americana de se manter envolvida, engajada com o Afeganistão e de continuar a apoiar o Afeganistão, mesmo com a saída das tropas. Além disso, é importante que o doutor Abdullah e o presidente Ghani estejam juntos. Eu acho que este é um sinal muito importante e visível de unidade que é muito necessário em Cabul. Os Estados Unidos disponibilizam mais de 266 milhões de dólares numa nova assistência humanitária ao Afeganistão no momento em que se retiram da guerra mais longa da sua história. De acordo com as Nações Unidas, 18 milhões de afegãos precisam de ajuda e quase 5 milhões estão deslocados internamente.